Olá, você vai ver nesta edição, conselheiros do TCE de Mato Grosso analisam sete contas de governo do exercício de 2020. Os detalhes agora no TCE Notícias. Parecer prévio favorável à aprovação. Esse foi o resultado das apreciações feitas nas contas de governo de Rondonópolis, Canarana, Jaciara e Nobres, todas ligadas ao exercício de 2020. Mais detalhes você confere agora. As contas anuais de governo exercício de 2020 da Prefeitura de Rondonópolis foram apreciadas pelo Pleno do Tribunal de Contas em sessão ordinária. Na análise do processo relatado pelo conselheiro Valdir Júlio Teis, foi destacado a receita prevista do município do referido ano, em R$ 1,143,004 milhões. Já a arrecadação foi de R$ 1,207,806,00, o que gerou um superávit orçamentário financeiro de R$ 64,802,00. As despesas empenhadas foram de R$ 1,158,612,00, e liquidadas R$ 1,106,893,00. O relator ainda ressaltou que o gestor público cumpriu todos os limites constitucionais e legais, assim como usou corretamente o recurso financeiro quanto aos investimentos nas diversas áreas sociais, tais como educação e saúde. Quanto à questão da sobra de caixa, tem R$ 1,81,00 para cada real de dívida. Os demais índices do município, todos eles foram cumpridos, e diante disso, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prevo favorável à aprovação das contas citadas do município, citado do gestor, citado com recomendações constantes no voto integral. Sob análise do mesmo conselheiro relator, as contas anuais de governo da Prefeitura de Jaciara também receberam parecer prévio favorável à aprovação. Na justificativa do voto, foi destacado um superávit orçamentário financeiro de pouco mais de R$ 4,00,00, visto que a arrecadação final do município superou a previsão de arrecadação inicial. Segundo o conselheiro Valdir Teis, o gestor público também aplicou corretamente os recursos em educação e saúde, assim como nos demais setores, e cumpriu a legislação vigente. O relator ainda julgou, na mesma sessão ordinária, as contas anuais de governo das prefeituras de Canarana e Nobres. Ambos os processos também receberam parecer prévio favorável à aprovação, por unanimidade do pleno. Alguns dados econômicos, havia receita prevista de R$ 116,066 milhões, foram arrecadadas R$ 126,830 milhões, despesas empenhadas de R$ 118,003 milhões, conta com uma disponibilidade financeira de R$ 12,603,00 para restos a pagar comprometidos, enfim, dívidas de R$ 3,484,00, portanto, tem R$ 3,61,00 para cada R$ 1,00 de dívida. Todos os índices foram cumpridos pelo gestor e, diante disso, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com as devidas recomendações no voto integral. Ainda no que tange ao julgamento das contas da Prefeitura de Nobres. Cumpriu todos os limites constitucionais e legais, então, diante disso, eu não acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo, já citadas, do prefeito citado, com as recomendações constantes no voto integral. É a síntese do voto, seu presidente. Três prefeituras tiveram os respectivos balanços de governo referentes ao ano de 2020, analisados pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Saiba agora quais foram as unidades gestoras em questão. Três dos balanços de governo de 2020, apreciados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso em sessão plenária, receberam parecer prévio favorável à aprovação e estiveram sob a relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Um deles, referente à Prefeitura de Novo Mundo, apresentou pontos positivos, como o desempenho fiscal, além da inexistência de débitos previdenciários. Nessa linha, destaco a existência de economia orçamentária, resultado orçamentário superabilitário e suficiência financeira para saudar os compromissos de curto prazo. Em relação à Previdência, ficou evidenciado que o ente se encontra regular com o certificado de regularidade previdenciária e não há contribuições previdenciárias com inadimplências. O cumprimento dos investimentos mínimos em saúde, de 15%, e educação, de 25%, foi evidenciado na apreciação dos balanços de 2020 das Prefeituras de Tesouro e São José do Povo. Em relação às irregularidades identificadas, o conselheiro relator apontou que não foram suficientes para prejudicar as respectivas contas. E por isso, votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação com recomendações. Além disso, verifico que as irregularidades remanescentes não têm a gravidade ao ponto de comprometer as presentes contas. Sendo assim, registro que o gestor cumpriu todos os limites constitucionais e legais, além do desempenho fiscal do município ter sido positivo. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri